Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o indiciado de novo, boa semana e hoje a gente vai conversar sobre uma ordem muito importante dentro do grupo dos insetos, que é a ordem hemíptera. Então vamos procurar entender um pouquinho sobre essa ordem. Vamos lá. Pessoal, o que a gente vai ver hoje? Uma breve introdução, dando um enfoque mais geral sobre a ordem hemíptera. E durante essa introdução a gente vai saber que a ordem hemíptera hoje é formada por três subordens. Subordem heteróptera, os alquenorrinca e a subordem externorrinca. E posteriormente a gente vai focar, mas nesse primeiro momento, em heteróptera. Aí depois, na aula da próxima semana, a gente vai conversar sobre as subordens alquenorrinca e externorrinca. E o que a gente vai ver na subordem heteróptera hoje? A gente vai ver um pouco sobre a morfologia desses indivíduos, um pouco sobre biologia e importância agrícola. Tranquilo? Então pessoal, para a gente entender um pouco como é que funciona isso, até alguns anos atrás, dentro da classe insecto, nós tínhamos duas ordens. A ordem hemíptera e a ordem homóptera. Dentro da ordem hemíptera, nós tínhamos duas subordens. A subordem criptocerata e a subordem giminocerata. Então, o que diferenciava uma da outra? Basicamente, a diferença mais nítida estava nas antenas. Aqui nos giminoceratas, as antenas eram livres, bem visíveis. E aqui nos criptoceratas, criptoceratas, cripto já vem de oculto, as antenas são mais curtas e elas normalmente estão localizadas em focetas, localizadas na região da cabeça, tá? Aqui são indivíduos mais associados a ambientes aquáticos, eram insetos aquáticos. E os indivíduos que apresentavam essas antenas aqui mais livres, bem visíveis, são indivíduos terrestres. Então, a ordem hemíptera tinha duas subordens, criptocerata, associada a indivíduos de ambiente aquático e subordem giminocerata, associada a indivíduos de ambiente terrestre. E nós também tínhamos a ordem homóptera. E essa ordem homóptera, ela também tinha duas subordens, subordem alquenorrinca e subordem externo-rinca. E a subordem alquenorrinca, nós tínhamos cigarras e cigarrinhas. E na subordem externo-rinca, nós tínhamos os afídeos, nós tínhamos as moscas brancas, tínhamos as coxonilhas, nós tínhamos também os piscilídeos. Só que o que acabou acontecendo? Essas duas ordens aqui, elas apresentavam um grau de parentesco. Ok? E com a evolução da ciência pessoal, com a evolução dos estudos filogenéticos, na luz do conhecimento atual, o pessoal observou que existe um ancestral comum entre os enípteras e os homópteros. Aí eles pegaram a subordem gimidocerata, ok? E criptocerata, que era a subordem dos percevejos, e agruparam dentro dos heterópteros. E a subordem alquenorrinca e externo-rinca, que estava lá dentro da ordem homóptera, foi transferida para dentro da ordem hemíptera. E o nome homóptera, nos últimos anos, vem caindo em desuso. Tranquilo? Então, hoje a ordem hemíptera, que era composta apenas por percevejos, sendo que o nome hemíptera adivinha do tipo de asa, né? que é metade coreácea e metade membranosa, uma asa em N-hélico. Hoje é formada, além dos percevejos, os antigos integrantes da ordem hemíptera, alquenorrinca e externo-rinca. Pessoal, existem várias formas de distinguir esses indivíduos, mas talvez uma das características mais fáceis é observar a posição do rostro. Em heterótera, esse rostro, ele parte da parte superior da cabeça. Já no caso dos alquenorrincas, os alquenorrincas, o rostro, ele parte da região inferior da cabeça. E nos alquenorrincas, também parte da região inferior, dando a sensação de que esse rostro, ele sai entre o primeiro par de pernas. Tranquilo até aqui? Como características gerais desses indivíduos, eles apresentam aparelho bucal labial do tipo sugador tetraqueta. Então, o canal de sucção e de saliva, ele é formado aqui, pela justa posição dos estiletes maxilares envolvido pelos mandibulares. Então, olha que interessante. Quando essas peças bucais se sobrepõem, elas formam dois canais. Um canal salivar e um canal alimentar, por onde eles sugam o alimento. Tranquilo? Então, percebam aqui, pessoal. Aqui nós temos os estiletes mandibulares e maxilares envolvidos por um estojo. Esse estojo, ele é formado pelo lado inferior ou rostro. Tranquilo? Então, a denominação desse estojo é rostro. E por isso, conforme a posição desse rostro, a gente consegue diferenciar heteróctenos, alquino rinca e externo rinca. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, olha só, normalmente esses estiletes, eles estão protegidos pelo rostro e eles servem para perfurar tegumento, tá? Seja, por exemplo, de um outro inseto, no caso de predadores ou, no caso de fitófagos, e sugar o conteúdo de um inseto, no caso de predadores, ou chilema ou floema, no caso de indivíduos fitófagos, tá? Então, no caso de um fitófago, é exatamente a mesma situação, tá? Nós temos aqui os estiletes mandibulares envolvendo os estiletes maxilares e pela sua sobreposição, eles formam canal alimentar e canal salivar, ok? Pessoal, o que mais que os hemípteras têm em comum dentro deste grupo? Normalmente, eles apresentam dois pares de asa. Em geral, eles podem ser parcialmente mais duros, no caso, o primeiro par de asas pode ser parcialmente mais duro do que o segundo, tá? Então, aqui no caso, nós temos um par de asas do tipo emiélitro, porque nós temos uma parte mais rígida e uma parte membranosa e o segundo par de asas é membranoso e nós podemos ter também uma segunda situação, no caso, por exemplo, dos homópteas que foram transferidos para os elípteas, os alquino-rincas e os esterno-rincas, eles podem apresentar também dois pares de asas do tipo membranoso. além disso, esses indivíduos aqui, eles não possuem cercos, tá? Então, dentro da ordem elíptica dos insetos que pertencem a esse grupo, eles não apresentam cercos. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Então, a gente já saiu de uma ordem maior, que a gente estava falando dos elíptores, e vamos entrar agora dentro da subordem heteróptera, mais especificamente. pessoal, subordem heteróptera, extremamente importante, apresenta importância médica e também apresenta importância agrícola. Possuem asas anteriores quando presentes do tipo emiélitro, por isso que dava o nome emíptera, tá? E essa subordem abrange os percevejos, as marias fedidas, as baratas d'água, os barbeiros, então, todos esses indivíduos que apresentam asas do tipo emiélitro, entram aqui, dentro dessa subordem. Então, os heterópteros, eles se caracterizam por apresentar um rosto articulado e eles podem ser fitófagos, que se alimentam de vegetais, ou predadores. E eles têm um tamanho bem variado, que pode variar de 0,1 milímetro até 10 centímetros, no caso das baratas d'água, por exemplo. E, em geral, os heterópteros terrestres, a grande maioria deles é fitófago, enquanto os aquáticos, na sua grande maioria, são predadores. Então, olha só, com relação à morfologia, a cabeça, em geral, é pequena, quando comparada, por exemplo, com o protórex, ok? São indivíduos opistognatas, lembra dos opistognatas, aparelho bucal com ângulo de menos de 90 graus com relação à orelha da cabeça? Eles possuem olhos compostos, bem desenvolvidos, as antenas são cetáceas, nas espécies aquáticas, lembra que elas ficam, são pequenas e ficam localizadas em uma foceta e eles também apresentam ocelos. Tranquilinho até aqui, pessoal, focando um pouco no aparelho bucal, aparelho bucal sugador labial, existe uma diferenciação entre aparelho bucal de fitófagos e predadores. Pessoal, no caso de fitófagos, olha que interessante, aparelho bucal parte aqui da região anterior da cabeça e ele apresenta quatro segmentos, um, dois, três, quatro. Normalmente, o rosto é um pouco mais curto do que os estiletes, olha aqui a pontinha do estilete, e eles são extremamente longos, ultrapassando o primeiro par de pernas. Tranquilo? e no caso dos predadores tem uma diferenciação. Olha aqui que interessante, também é um sugador labial, aparelho bucal partindo da região anterior da cabeça, só que ele não é mais formado por quatro segmentos, mas por um, dois, três segmentos. além disso, ele é mais curto, perceba que ele não ultrapassa o primeiro par de pernas, diferente aqui do fitófago que atinge o terceiro par de pernas. E além de ser mais curto, ele apresenta um calibre maior e ele é ligeiramente curvo. Tranquilo até aqui, pessoal? ele é igual. Então, predadores, aparelho bucal, o rosto, ele é mais curto, não ultrapassa o primeiro par de pernas, tem três segmentos e ele apresenta um maior calibre. No caso dos fitófagos, aparelho bucal é mais longo, ultrapassando o primeiro par de pernas e ele é mais fino. Tranquilinho até aqui? Mas assim, pessoal, existem algumas poucas exceções onde os predadores podem apresentar um aparelho bucal com um rosto com quatro segmentos, tá? Só que não são fitófagos, são predadores. Então, o rosto com quatro segmentos ultrapassa o primeiro par de pernas, mas são predadores. Então, existem algumas exceções. Além disso, pessoal, nós também temos dentro dos heterópteos alguns indivíduos que são hematófagos. Eles se alimentam de sangue. Nós temos um grupo muito conhecido que são o grupo dos barbeiros que transmitem a doença de chagas. Alex, como é que eu diferencio olhando um estófago, um predatório e um hematófago? Pessoal, muito, muito simples. Olha aqui, fitófago, rosto sai da parte superior da cabeça. Então, quatro segmentos, longo, ultrapassando o primeiro par de pernas. Eventualmente, chegando ao terceiro par de pernas. No caso de predadores, rosto curto, três segmentos, maior calibre, e não ultrapassa o primeiro par de pernas. Ok? E no caso dos hematófagos, como é? Pessoal, bem similar dos predadores, também tem três segmentos, só que ele não é curvo, ele é reto e não ultrapassa o primeiro par de pernas. então apresentou essa característica, ele é um hematófago. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eventualmente acontecem situações bem interessantes como essa aqui, ó. Perdão. Chegou uma vez na minha sala, ano passado, um senhor onde eu percebejo, ele acordou de manhã e foi na sala da casa dele, e na sala da casa dele, a cachorrinha dele estava deitada no sofá, de barriguinha para cima, ele encontrou esse percevejo na barriga da cachorrinha dele. E ele ficou preocupado, pensando que era um hematófago, porque eu já contei para vocês que nós temos insetos que podem ser fitófagos, temos insetos que podem ser predadores, mas também nós temos parasitas. aí o que aconteceu, ele pegou esse percevejo, colocou num saquinho e trouxe aqui na universidade, imaginando que esse percevejo poderia fazer algum tipo de dano ao animal dele. Eu estava em aula nesse momento, aí ele deixou o contato dele, daí quando eu cheguei aqui na minha sala, a secretária do departamento conversou com a gente, me mostrou o inseto, aí eu vi que era um fitófago, como é que eu sabia que era um fitófago? olhando o aparelho pucal, é uma boa característica, fui e olhei lá, quatro segmentos, rosto fino, reto, longo, e nesse caso aqui atingi o terceiro par de pernas. Eu terei em contato com ele, expliquei para ele que era um inseto que se alimentava de plantas, sugava floema de plantas e ele ficou mais tranquilinho. Então, essas coisas acontecem, são muito comuns dentro do nosso meio. Com relação à cabeça, pessoal, tranquilo? Vamos para o tórax. Pessoal, a gente já sabe que os imípetos também apresentam um tag malocomotor, o tórax formado por três regiões, protórax, mesotórax e metatórax. Tranquilo? Então, o que tem de interessante dentro do tórax desses indivíduos? Pessoal, nós temos promeso e metatórax e existe nos imípetos um esclerito, que é uma pequena placa, lembram? Em forma de triângulo. E esse esclerito lembra um escudo, um pequeno escudo. e por isso ele recebe o nome de escutelo. Então, uma das características dos emípetos é a presença de um escutelo. Se a gente for observar aqui o inseto que aquele senhor me mostrou, olha aqui o escutelo desse indivíduo. Ok? Com relação a pernas, nós temos uma diversidade bem grande de pernas dentro dos heterópteras. Nós temos pernas ambulatoriais, como no caso dos percevejos, por exemplo, olha aqui, todas elas são ambulatoriais. Nós também podemos encontrar pernas do tipo natatórias, em indivíduos aquáticos. Nós temos pernas preenxoras, no caso de insetos aquáticos predadores, tá? E nós também temos, pessoal, no caso de insetos subterrâneos, pernas do tipo fossorial. Tranquilo? Então, nós temos essa variaçãozinha. Então, temos vários tipos de perna dentro da subordem heteróptera. Além disso, pessoal, nós podemos encontrar em algumas espécies de heterópteras aqui na região da tíbia, algumas expansões folháceas. Então, isso é uma característica que nós encontramos nesses indivíduos. Olha esse cutelo aqui, que bonitinho. Mas, apesar dessa perna apresentar essas ornamentações, elas ainda assim são ambulatoriais. E com relação, pessoal, aos tarsos, esses indivíduos aqui, eles são trímeros. Então, apresentam três tarsômeros dentro dos heterópteras. Pessoal, bem tranquilo até aqui, né? Legal. Com relação às asas dentro dos heterópteras, elas são do tipo M-hélitro, que dava nome à ordem dos hemíptera. Então, nós temos uma região mais rígida e uma região membra membranosa no primeiro par de asas. Segundo par de asas é do tipo membranoso. Pessoal, como característica dentro da ordem hemíptera, subordem etéoptera, primeiro par de asas do tipo M-hélitro, existem variações, pequenas variações no formato dessas asas em M-hélitro, bem característico de alguns grupos, o que auxilia o pessoal no momento da identificação de alguns grupos. Entre as principais regiões dentro dessas asas, nós temos aqui, a gente já sabe que nós temos uma região mais rígida e uma região mais membranosa. Essa região membranosa pode ter muitas nervuras ou poucas nervuras, como nesse contexto, e nessa região mais rígida nós temos a região que nós chamamos de córeo, aí aqui nós temos a estrutura claval, ok? E temos essa região abaixo da estrutura claval que nós chamamos de clavo. Além disso, alguns grupos podem apresentar aqui uma estrutura em forma de cunha, que nós chamamos de cúnio. Então, saibam que existem variações dentro das asas do tipo M-hélico. Pessoal, o que mais que nós temos no tórax além das asas e das pernas e daquele esclerito que nós chamamos de escutelo? Pessoal, a maioria desses heterópteos, eles possuem glândulas que secretam um fluido de cheiro repugnante. É uma estratégia de defesa desses indivíduos. Então, nos adultos há um par de glândulas metatorásticas com dois canais escritores localizados entre o meso e o metatórax. Então, aqui nós temos o segundo par de pernas, aqui a inserção do segundo par de pernas e aqui a inserção do terceiro par de pernas. Aqui nós temos um orifício que nós chamamos de ostíulo e é por aqui que essas glândulas liberam aquele cheiro característico, por exemplo, das marias fedidas. Então, essas glândulas liberam um fluido de cheiro repugnante com a intenção básica de defesa e nos adultos essas glândulas estão localizadas na região torácica. Tranquilo? Por que que eu estou contando isso, pessoal? Porque em ninfas, essas glândulas odoríferas, elas se abrem em alguns segmentos aqui na região do torso, tá? E não na lateral do tórax. Alex, o que mais que os enípteras têm além dessa característica? Aqui, pessoal, em alguns grupos, como por exemplo, na família Reduvide, a gente vai observar aqui uma expansão no abdômen. As margens laterais do abdômen vão ser achatadas e bem visíveis dorsalmente então olha aqui as asas e aqui a gente está observando essa expansão achatada e ela recebe o nome de conexivo tranquilo? Muito comum na família dos barbeiros, família Reduvide. Pessoal, morfologia, cabeça, tórax e abdômen bem tranquila. Sim ou não? Legal. Pessoal, falando um pouco de biologia desses indivíduos, então a gente já sabe que conversou sobre reprodução em aulas anteriores e no caso dos heterópteros nós temos uma reprodução do tipo sexuada onde o macho transfere os espermatozoides diretamente para fêmea. Tranquilinho até aqui? Pessoal, a maioria desses indivíduos são ovíparos, então as fêmeas realizam postura, elas colocam ovos no substrato e esses ovos variam tanto no aspecto como na estrutura do córeo, lembra o que é córeo? Além disso, eles podem ser colocados tanto de modo agrupado quanto de modo isolado. Tranquilinho até aqui? que mais? Apresentam o desenvolvimento M-metábolo, então o inseto recém-implodido ele assemelha-se ao adulto com diferenças externas baseadas no tamanho e ausência de asas, onde nós começamos a observá-las a partir do terceiro início, nós chamamos elas de brotolar e além disso os imaturos não tem órgãos genitais maduros como os adultos, então eles não geram descendentes na forma imatura, tá? Só na fase adulta, onde macho encontra fêmea, acontece a cópula, a fecundação da fêmea, a realização de posturas, esses indivíduos são ovíparos. Tranquilo até aqui? Então tá legal. pessoal, esses indivíduos eles podem ser encontrados os heterópitos tanto em ambiente terrestre quanto em ambientes aquáticos e nesse sentido eles podem ser agrupados em algumas divisões. Quando a gente viu lá na frente as duas subordens de heterópise de Mip que era antigamente gminocerata e a criptocerata vocês observaram que estava entre parênteses geocorise e hidrocorise isso significa as divisões que eles pertencem podem ser insetos mais relacionados a ambientes terrestres e insetos relacionados a ambientes aquáticos. Então nós temos nesse sentido três divisões dentro da heteróptera divisão geocorise insetos mais voltados no ambiente terrestre divisão hidrocorise insetos mais voltados a ambientes aquáticos e a divisão anfibicorise tranquilo? Então nós temos essas três regiões perdão nós temos essas três divisões dentro de heteróptera ok? Então assim pessoal dentro da divisão geocorise nós temos o maior número de insetos essa divisão apresenta várias superfamílias e uma diversidade bem grande de famílias pegar por exemplo a superfamília pentatomoídea ela é formada por três famílias os pentatômides os kidney e os scuteleride porque que é scuteleride porque o scutelo é absurdamente grande ele é muito maior do que normalmente um scutelo seria por isso família scuteleride família pentatômide e família kidney o que que diferencia eles pessoal primeiro o par de pernas esses indivíduos aqui eles não tem par de pernas do tipo fossorial e esses indivíduos aqui já apresentam par de pernas do tipo fossorial bem fácil de separar famílias dentro de pentatomoídea tranquilo dentro da divisão anfibicorise pessoal nós temos duas famílias os guerrides e os velides esses indivíduos aqui eles são adaptados para andar sobre as água sobre a água eles não quebram quebram a tensão superficial da água e com isso conseguem se locomover no ambiente ok e temos a divisão hidrocorise que são insetos aquáticos insetos que já tem a capacidade de ter na água então são insetos predadores apresentam antenas pequenas localizadas em focetas e temos par de pernas do tipo natatórias tranquilinho até aqui pessoal bem suave né dentro dos heterótodos e pessoal qual que é a importância agrícola desses indivíduos então vamos lá trouxe alguns exemplos aqui um deles é o percevejo bombachudo por que bombachudo se a gente for olhar o terceiro par de pernas do tipo ambulatorial nós vamos encontrar nesse par de pernas expansões foliáceas mas são pernas ambulatoriais nós temos pessoal pragas insetos de importância agrícola que causam danos a plantas dentro da ordem emípetas de ordem heteróptora de relevância para uma ampla diversidade de culturas então por exemplo aqui esse percevejo bombachudo tanto as ninfas quanto os adultos eles se alimentam das espigas do milho e os danos estão aqui nós temos aparecimento de manchas e alimentação ela vai afetar o enchimento de grãos vai prejudicar dano direto causado pela alimentação mas nós também temos um dano secundário a partir do momento que esses insetos rompem barreiras naturais como por exemplo a palha eles abrem e permitem a entrada de patógenos e a gente vai ter um índice de infestação muito maior nessas espigas atacadas pelos percevejos do que ocorreria naturalmente isso em milho mas temos outras culturas em soja por exemplo pessoal a gente vai aprender ao longo do curso de agronomia que as plantas apresentam fases de desenvolvimento que nós chamamos de fenologia desde do plantio até a colheita nós temos algumas fases de desenvolvimento e elas são caracterizadas caracterizadas por algumas mudanças fisiológicas que a gente observa na planta tranquilo? e o que eu estou contando isso para vocês? que conforme a fase de desenvolvimento dessa planta ela pode ser mais ou menos suscetível a alguma espécie de praga então de um modo muito amplo conforme a fase de desenvolvimento ela pode ser mais ou menos suscetível causando mais ou menos prejuízo no sentido financeiro e nós também temos percevejos a gente viu lá se alimentando da espiga no caso dos grãos de milho na soja nós temos por exemplo percevejos de solo então estou falando de percevejos de solo olha estou falando de percevejos de solo o primeiro par de pernas do tipo fossorial e esses indivíduos eles estão localizados na risosfera dessas plantas e eles se alimentam de radículas e radicelas introduzindo seus estiletes e sugando seiva dessas plantas no sistema radicular radicular então nós temos uma situação de um efeito em cascata onde esses indivíduos sugam seiva na parte radicular da planta então na parte aérea nós observamos uma murcha seguida de um amarelecimento por que isso pessoal? porque não está tendo um aporte de nutrientes adequado porque o inseto está sugando seiva dessa planta no sistema radicular e consequentemente nós temos um subdesenvolvimento e um secamento dessas plantas tranquilo? tudo isso causado por um percevejo que está sugando seiva da planta na parte subterrânea no sistema radicular dela então nós temos esse tipo de situação ok mas Alex no caso da soja por exemplo só o sistema radicular é atacado não pessoal se a gente for observar nós temos um complexo de percevejos que podem atacar a soja tranquilo? então nós temos vários indivíduos que podem atacar a soja e como consequência da alimentação desses indivíduos nós temos problemas econômicos tá então por exemplo percevejos que atacam vagens de grãos tá se alimentando por exemplo dos grãos então olha só danificam tecidos tornam seus grãos aqui ó xoxos enrugados comprometendo a qualidade desses produtos tá isso porque lembra que eu confio pra vocês que os percevejos quando estão se alimentando e juntam as vainhas nós temos dois canais um salivar e outro alimentar quando eles vão se alimentar eles injetam saliva com enzimas digestivas para sugar para sugar o conteúdo desses grãos e nós temos alterações fisiológicas e bioquímicas além de morte de tecido vegetal o que vai comprometer a qualidade do produto final tranquilo pessoal além disso pela lesão causada nós temos porta de entrada para patógenos que vão agravar ainda mais os danos causados pelo inseto e posteriormente nós também temos abortamento de grãos abortamento de vagens perda de teor de óleos distúrbios fisiológicos na planta em retardo de maturação para quem está gostando dessa aula do que eu estou falando agora a gente vai ter uma disciplina ela é optativa pragas de culturas onde a gente verifica avalia toda essa sintomatologia em condições de campo então ela acontece normalmente em sincronia com as culturas que a gente tem aqui na na universidade e ela acontece ela é 100% prática lá na fazenda da ressacada então os senhores estão convidados a fazer a disciplina tranquilo? percebem pessoal os danos causados por percivídeos são extremamente sérios só que assim dentro da subordem heteróptera nós não temos apenas insetos considerados pragas nós temos muitos insetos que são utilizados dentro de programas de controle biológico exemplo indivíduos do gênero óreos olha aqui pessoal asas do tipo M-életro olha o escutelo aqui são insetos pequenos mas são predadores muito eficientes no caso a gente já tem condições de perceber que esses indivíduos aqui estão predando insetos da ordem Tissanoptera percebam que são trips então podem ser usados em programas de controle biológico tá uma outra situação aqui pessoal um outro percebejo família pentatômide predador olha o rosto aqui pessoal envolvendo os quatro estiletes que estão introduzidos em uma lagarta então nós temos tanto insetos considerados pragas de importância agrícola mas nós também temos insetos muito benéficos que são predadores muito eficientes dentro da subordem heteróptera tranquilo pessoal com isso a gente encerra a nossa conversa dessa semana tá lembrando que dentro da ordem hemíptera nós abordamos a subordem heteróptera na próxima semana a gente vai conversar um pouco sobre as duas subordens que ainda não foram abordadas que é a subordem alqueno rinca que engloba cigarras e cigarrinhas e a subordem externo rinca que engloba psilídeos coxonilhas moscas brancas afídeos e a gente vai ver a importância dessas características gerais desses grupos como a gente viu em heteróptera e também relevância econômica efeito causado pelos danos diretos e indiretos desses indivíduos tranquilo pessoal qualquer dúvida monitorias segunda de manhã terça de manhã terça de tarde e quinta-feira de tarde obrigado pessoal e uma excelente semana até a próxima